Música Veja nesta edição, Pará fechou 10 mil novos negócios no primeiro trimestre deste ano. Conheça o trabalho de Abrigo de Belém que acolhe crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Escolas públicas de todo o Brasil fazem impacto pela educação. O número de paraenses com celular cresceu mais de 170%. A Arquidioces de Belém celebra a festa de Pentecostes. Uma entrevista sobre o aumento do diesel. E os detalhes sobre o combate à febre afitosa. Hoje é segunda-feira, 20 de maio, Nazaré Notícias já está no ar. Música Vamos começar a edição de hoje falando sobre o aumento do diesel no Pará. Segundo o Diese, este será o terceiro reajuste do produto este ano. E poderá causar alta dos alimentos e contribuir para a inflação. A repórter Larissa Cristina está com o diretor do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Pará para tratar sobre o assunto. Larissa Marcos, este aumento é nacional e equivale a cerca de 2 a 2,5 centavos. O Ovidio Gasparetto está aqui ao nosso lado, ele é diretor do Sindicato de Combustíveis e vai esclarecer. O Ovidio, primeiro é importante que a gente entenda o que levou a esse aumento. Esse é um aumento que não veio através dos postos nem das distribuidoras. Ele veio diretamente das refinarias, ou seja, um aumento que veio através do governo, porém que infelizmente não foi avisado nem para a população nem para nós revendedores. Nós acabamos sabendo do aumento a partir do instante em que nós fizemos novos pedidos e já veio com acréscimo. Agora é comum que haja esse aumento, Ovidio? Esporadicamente existem reajustes que são feitos pela Petrobras, porém é sempre de bom tom que haja um aviso para que tanto a população como as distribuidoras e revendedores possam se programar para isso. Agora o Sindicato de Combustíveis estima que o consumidor vai notar esse aumento a partir de quando? À medida que cada posto de combustível recebe seu pedido novo, já com o preço novo, aí então ele faz os seus reajustes de acordo com as suas planilhas de custo. Agora é importante que a gente saiba o cenário do diesel aqui no estado do Pará. Esse tipo de combustível, ele é muito utilizado? O diesel, ele é muito utilizado no Brasil como um todo, porque ele é utilizado no transporte, tanto público como transporte de mercadorias. Isso faz com que, com o aumento do diesel, vai ter uma repercussão muito grande, com certeza no aumento dos valores de transportes coletivos e das mercadorias também. Agora o que a gente pode entender disso então? A partir daí, o consumidor, ele tem como se defender de alguma maneira? Existe algum mecanismo para tentar evitar ter uma consequência tão grande desse aumento? É muito difícil. Por quê? Porque o diesel não é como a gasolina. Gasolina, o consumidor, ele tem a opção do álcool, ou ele tem a opção particular de diminuir o uso do seu veículo e até mesmo ele passar a utilizar o serviço público. Porém, este aumento do diesel, aonde diz respeito aos transportes, faz com que ele não tenha como se proteger. Particularmente, o Pará sofre muito com isso, principalmente a cidade de Belém, porque apenas três cidades no Brasil como um todo são obrigadas a vender exclusivamente o diesel S10. E este diesel, que tem um baixíssimo teor de enxofre, ele custa mais ou menos 20 a 23 centavos mais caro do que o S500. Todos os outros cidades no país, elas têm possibilidade da venda do diesel S500. Nós não. Recife, Fortaleza e Belém foram as cidades escolhidas em 2010 para iniciar esse projeto piloto e com isso nós estamos amarrados a vender exclusivamente o diesel S10, com isso acarretando um custo mais alto para a população, não dando a oportunidade de escolha como pode existir em todas as outras cidades do país. Agora, de que maneira? Por que é necessário que a gente utilize só esse diesel S10? De alguma maneira ele é mais benéfico para o meio ambiente? Por que o Pará foi escolhido para vender só esse produto que, de certa forma, é mais caro? Na realidade, essas três cidades, Belém, Fortaleza e Recife, devem ter sido escolhidas porque elas têm portos e esse diesel, inicialmente, ele era 100% importado. O grande problema é que, a partir de 2013, em que o país como um todo ficou obrigado a vender o S10, não foi dada a oportunidade para que essas três cidades, Belém, Recife e Fortaleza, pudessem optar também por vender o diesel S500. Isso acarreta uma série de problemas porque o diesel é muito mais caro, o S10 é muito mais caro e, até o seu limite da região metropolitana de Belém, os postos são obrigados a vender o S10. E, logo em seguida, pode-se vender o S500 ou S1800 muito mais barato. E os caminhões que trafegam trazendo mercadorias de fora, eles abastecem o S1800, que é de altíssima poluição, vêm entregar a mercadoria dentro de Belém, não abastece dentro de Belém pelo elevado preço, volta para a BR e, depois que acaba a região metropolitana, ele volta a abastecer o S1800, que é bem mais barato. Então, com isso, nós estamos realmente tendo prejuízos nessas três capitais, Belém, Fortaleza e Recife. O vídeo, a gente já volta a conversar sobre este assunto. A gente lembra que, se você tiver dúvidas sobre o aumento no valor do diesel, eu ligue para a gente através do 40069211, que a gente responde a sua pergunta aqui ao vivo. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. E falando de combustíveis, amanhã o transporte público de Belém receberá 80 novos ônibus. Será o primeiro lote de três entregas que o Sindicato das Empresas de Transporte de Belém realizará até o próximo semestre. No total, estão previstos 150 novos veículos que circularão na capital até o final do ano. A renovação da frota é resultado de uma série de reuniões entre a Autarquia de Mobilidade Urbana de Belém e os empresários de transporte coletivo urbano da cidade para a atualização cadastral das empresas. Durante a entrega, a Amub fará vistoria nos veículos novos para que sejam levados ao licenciamento no Detran. A movimentação dos negócios paraenses aumentou no início de 2013. O Pará teve 10 mil novos negócios fechados de janeiro a março. Esse dado é da Junta Comercial do Pará. Cerca de 3 mil empresas foram abertas de janeiro a abril deste ano no Pará. Em relação aos microempreendedores individuais, foram registrados mais de 7 mil, somando um total de cerca de 10 mil novos negócios no Pará, segundo a Junta Comercial do Estado. Entre as atividades mais constituídas neste período, estão o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, com 969 empresas, e o comércio varejista de mercadorias em geral, com a predominância de produtos alimentícios, com 705 empresas. No ano de 2012, a Jucepa constitui um total de 10 mil 325 empresas. Apesar da desaceleração da economia em todo o mundo, alguns municípios paraenses, como Parauapebas e Xinguara, se destacaram com um saldo altamente positivo na constituição de empresas, a crescimos de 54% e 41% em relação ao ano de 2011. Foi lançada na manhã de hoje, em Belém, uma campanha de combate ao desmatamento no Pará. Esta campanha tem como principal meta promover a adesão dos produtores rurais ao Cadastro Ambiental Rural, instituído pelo novo Código Florestal. O cadastro identifica os imóveis rurais e reúne informações como o tamanho da área, local de reserva florestal e dados do proprietário. A maioria dos crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes no Pará é enquadrada como abuso sexual. Entre 2004 e 2012, foram mais de 7 mil casos. Só ano passado, 1.409 crianças e adolescentes foram vítimas desse crime no Estado. As ocorrências são apuradas por delegacias especializadas no atendimento de crianças e adolescentes. Nesta reportagem, vamos conhecer a experiência de um abrigo que acolhe vítimas deste crime. As mãos pequenas, o sorriso franco, as conversas e brincadeiras nos remetem sempre a uma infância feliz. Quem olha ao redor e vê tudo cor-de-rosa, nem imagina a história de vida destas meninas. Pesadelos que marcaram radicalmente um passado não muito distante. Essas crianças, quando chegam aqui, são altamente debilitadas, são crianças fragilizadas, crianças que vêm de uma situação muito difícil, principalmente abuso sexual. É uma das causas que chegam essas crianças, crianças de rua. Neste abrigo, estão sendo acolhidas nove meninas, com idade entre 11 e 17 anos. A maioria vítima de abuso e exploração sexual. E daí a gente começa a trabalhar o projeto de vida delas mesmo, na construção de um novo projeto de vida. Para que elas, não que a gente vai tirar a história de vida delas, mas construir uma nova fase na vida delas. Então a gente acaba por prepará-las para um futuro melhor, capacitando e profissionalizando elas aqui dentro, que são os nossos projetos. Só em 2012, segundo a Segup, cerca de 900 casos de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes foram registrados no Pará. Isso sem contar com os casos não denunciados. Como forma de combate e enfrentamento deste crime, acontece em Belém, mobilizações em alusão ao dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. A nossa equipe, vamos estar trabalhando em algumas escolas aqui do bairro, trazendo palestras, dando essa contribuição e informando também para a população o que deve ser feito. E o que acontece? Essas pessoas, os professores, os diretores de escola e tal, nós vamos estar informando o número do conselho tutelar, ou seja, os números para onde deve denunciar. E se for constatada essa situação, o juizado com certeza vai encaminhar essa criança ou essa adolescente aqui para o espaço de acolhimento. O Abrigo Raio de Luz, Centro de Valorização da Criança, é uma ONG no bairro da Pratinha 2. Aqui, as crianças têm a oportunidade de um recomeço, da reconstrução de uma nova realidade longe da violência. A ONG é mantida através de oferta de ações voluntárias, de parceria e de voluntários. É dessa forma que o abrigo é mantido durante todo esse tempo. A menina, que hoje ainda brinca com as bonecas, chegou aqui aos 7 anos de idade. Realidade difícil, que foi superada com muito carinho. Para mim, aqui representa um lar, um abrigo, que todas as crianças podem se abrigar melhor aqui, a conhecer Jesus melhor. Hoje nós temos o projeto Convindo com as Diferenças, que é o nosso projeto Mãe, que daí a gente conseguiu abrir para o programa Abrigo Raio de Luz. E temos hoje o programa Socioeducativo e Meio Aberto, que é onde a gente, dentro do Plano Nacional de Converso Familiar e Comunitário, a gente está abrangendo a comunidade também. Poder realizar os meus 15 anos, que foi lindo. Eu nunca imaginei que ia ter uns 15 anos assim. Que eu, quando eu estava na minha casa, não tinha esse tipo de coisa e tudo, mas com a ajuda da Tia Graça, dos pessoal daqui, todos os voluntários me ajudaram a ter uns 15 anos melhor. E voltamos falando de saúde. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, em todo o mundo existem 600 milhões de pessoas obesas e quase 2 bilhões com sobrepeso. No Brasil, os números mostram 30 milhões de obesos e 95 milhões com sobrepeso. A obesidade é considerada um problema de saúde pública. Com o objetivo de reverter o quadro, foi instalada em Belém a Sessão Pará da Identidade Nacional. A sua função é trazer a experiência da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica para o Estado e formar uma equipe multidisciplinar capaz de cuidar do paciente de forma adequada. Ela também desenvolve campanhas e promove esclarecimentos sobre indicações da cirurgia e prevenção da obesidade. O Estado do Pará recebeu o status de área livre da febre afitosa. Isso beneficia a venda de carne bovina, já que o Pará tem o maior rebanho de boi em pé do país e o quarto do Brasil, com 20 milhões de cabeças. A repórter Patrícia Nascimento está com o diretor operacional da Agência de Defesa Agropecuária do Pará e tem mais detalhes. Patrícia. Marcos, nós conversamos, como você já disse, com o Sálvio Freire, que é diretor operacional da ADE Pará e vai explicar para a gente o que significa esse título de área livre de febre afitosa. A febre afitosa é uma doença eminentemente comercial e que ela impunha para nós uma barreira sanitária muito importante. Então, nós tínhamos somente parte do Estado do Pará, que é basicamente a região sul do nosso Estado, com o status de livre com relação à febre afitosa, com vacinação e esse status é internacional. Agora, neste momento, nós estamos buscando, junto ao Ministério da Agricultura, a certificação nacional para as áreas 2 e 3. Em resumo, para a região Nordeste, o Baixo Amazonas e o Arquipélago do Marajó. Então, agora, no início do mês de junho, nós estaremos recebendo do Ministério da Agricultura, das mãos do Ministro da Agricultura, a portaria de livre nacional. E após recebimento desta portaria de livre nacional com relação à febre afitosa, o relatório será fechado pelo Ministério da Agricultura em Brasília e encaminhado até agosto para a OIE, que é a Organização Internacional de Episodias, na França, onde esse pleito será analisado e muito possivelmente aprovado para que nós também tenhamos a área livre internacional nesses 100 municípios que contemplam a área 2 e 3 do Estado do Pará. Agora, quais são os riscos? O senhor falou que existem ainda algumas áreas que não são livres de febre afitosa aqui no Estado do Pará, algumas regiões. Quais são os riscos disso e qual a importância do produtor se preocupar com essa questão? A gente está colocando essa situação porque nós temos aqui somente os municípios de Faro e Terra Santa e na divisa com o Amazonas e temos também Afuá, Portel e Breves na divisa do município do Estado do Amapá. Porque são áreas que nós colocamos como áreas de alta proteção, de alta vigilância, justamente porque nós temos o Estado do Amapá e o Estado do Amazonas que ainda não avançaram a condição sanitária do Estado do Pará. Então, há a necessidade de nós mantermos a alta vigilância nesses municípios que são divisas com os Estados do Amapá e o Amazonas. Sendo que o tratamento dado a essa região é igual ao das demais regiões, porque essa região já é de médio risco e ela irá livre também a nível nacional e, posteriormente, internacional, em conjunto com o Estado do Amazonas e o Amapá. Não por uma fragilidade do Estado do Pará, mas por uma questão de segurança sanitária para todo o rebanho do Estado, que nós temos hoje 20 milhões de cabeças. A Agência de Defesa Agropecuária faz o controle sanitário de toda essa questão. Como é que funciona a fiscalização? Quantos agentes, quantas equipes trabalham nas regiões do Estado do Pará fazendo esse controle? Nós temos 1.020 servidores no Estado, nós estamos presentes em 127 municípios do Estado e temos 189 estruturas físicas distribuídas no Estado do Pará. Temos 110 mil propriedades cadastradas, onde duas vezes ao ano nós temos as campanhas de vacinações, com exceção do arquipélago do Marajó, que ela é anual. Esses produtores, eles vêm a deparar, obrigatoriamente, realizar a sua notificação da vacinação. A nossa cobertura vacinal é aproximadamente sempre acima de 96%. Isso nos dá uma garantia de uma cobertura excelente com relação à febre afetosa, porque a vacinação, ela, com certeza, ela tira quase que praticamente todo o risco de aparecimento da doença. E, além disso, nós temos as nossas fiscalizações, as propriedades de riscos, aos lixões, as propriedades que nós consideramos que são aquelas que movimentam o maior rebanho, que realizam trânsito, que compram muito animal. Então, essas propriedades, elas podem vir a apresentar algum tipo de situação. Então, os técnicos da deparar, médicos veterinários, técnicos agrícolas da instituição, eles estão sempre presentes nessas propriedades. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. A gente lembra que daqui a pouquinho a gente volta com outras informações sobre o combate à febre afetosa no Pará. E você pode participar pelo 4006-9211. Marcos, é com você. Escolas públicas de todo o Brasil realizaram, neste final de semana, um pacto pela educação. No Pará, as escolas se prepararam para o dia de apresentação de trabalhos e culminância de projetos. Nossa equipe foi conhecer as atividades desenvolvidas pela Escola Estadual Pinto Marques, em Belém. As pinturas foram feitas pelos alunos. Uma estratégia de valorização do patrimônio dos estudantes de ensino fundamental e médio da Escola Pinto Marques. Aqui foram arrecadados alimentos, roupas, sapatos e até recipientes para o banco de leite da Santa Casa de Misericórdia, em Belém. Fruto do empenho dos 900 alunos da escola. O principal, para nós, é a integração dos turnos e mostrar também os trabalhos que estão sendo feitos pela escola. Os trabalhos que a escola faz dentro e que não é divulgar. Divulgar, né? E aumentar o objetivo geral, mesmo que foi o pacto, do pacto para todas as escolas, é aumentar o IDEB no estado do Pará, o índice do IDEB. A escola é um espaço de múltiplos saberes. Matemática, física, biologia, aliam-se à saúde, meio ambiente e informática. Conhecimentos que relacionam a sala de aula a contextos do cotidiano. Educação que constrói cidadania. Estratégias de comunicação contribuem para o desenvolvimento dos alunos. Uma rádio escola foi criada e já rende muitos resultados. Esse projeto é um projeto do governo, da Seduc, que visa proporcionar aos alunos um contato maior com as mídias. Todo esse equipamento que nós temos aqui foi doado. E aí nós instalamos, fizemos a instalação. Só a parte da instalação que foi por conta da escola. O núcleo de tecnologia educacional da Seduc, ele atua junto com o laboratório de informática nessa parte da coordenação do projeto. Então são eles que oferecem as oficinas de rádio escola. São os radialistas de lá que têm contato com os alunos. As roupas, alimentos e outros artigos arrecadados serão doados para o centro Nova Vida e para o abrigo João de Deus. Isso deixa o aluno mostrar o que ele faz, né? Ele trazer, ele se sentir importante, mostra a importância. A rádio escola, ela ajuda o aluno a melhorar a adquisição, a fala, o improviso, né? Porque ele está ao vivo na rádio escola, então ele tem que falar direitinho, né? E com a linguagem que os outros alunos vão entender, né? Então eles se preocupam muito com isso. Será lançada nesta quarta-feira uma campanha de doação de leite materno. Mesmo com o aumento de bancos de leite em todo o país, ainda existe um déficit de cerca de 40% para atender os recém-nascidos em unidades de terapia intensiva. E esse percentual tende a ser ainda maior nos próximos anos. O leite materno é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, possui nutrientes e anticorpos que previnem doenças. A doação de leite materno é simples e conta com o apoio de uma rede que busca o frasco na casa do doador. Para doar, a mãe que amamenta deve se informar sobre os procedimentos por meio do Disque Saúde 136. A rede de bancos de leite do Brasil é uma das maiores do mundo, com 211 postos de coleta. E vamos voltar ao vivo com a repórter Larissa Cristina, que está falando sobre o aumento do diesel. Larissa. Marcos, o diesel utilizado aqui em Belém é comparado ao diesel utilizado na Europa, por ter um baixo teor de poluição ambiental. Aqui ao meu lado está o diretor do Cine de Combustíveis do Pará, o Ovidio Gasparetto. O vídeo primeiro é importante também que a gente esclareça a diferença desse diesel utilizado aqui em Belém do que é utilizado ao resto do Brasil. Na realidade, existem hoje três diesel no Brasil. S-1800, S-500 e o S-10. O diesel utilizado nas capitais hoje é o S-10, com opção de venda do S-500 em outros estados, não podendo ser vendido em Belém, Fortaleza e Recife. A diferença básica é que o Brasil decidiu entrar realmente de cabeça no fato de poluir menos. Então, hoje, nós optamos por um dos diesel menos poluidores do mundo, é o S-10. O que é que significa a diferença entre S-1800, S-500 e S-10? Um dos componentes que é poluidor é o enxofre. O S-1800, que é o diesel interior, ele tem 1.800 partículas de enxofre por milhão. O S-500, que pode ser também vendido em outras capitais, tem 500 partículas de enxofre por milhão. E o S-10 tem apenas 10 partículas de enxofre por milhão. É o diesel utilizado na Europa e nós estamos à frente dos Estados Unidos, que utilizam o S-15. Agora, existe uma obrigatoriedade de se abastecer o veículo, o caminhão principalmente, somente com esse diesel S-10? Não. Na realidade, o que precisa ser observado é o seguinte. Os caminhões fabricados a partir de 2013 e alguns de 2012, que já tem a tecnologia do seu motor, chamada Euro 5, que são motores já pré-dispostos a uma poluição bem menor, eles são obrigados a abastecer com o S-10. Algumas caminhonetes também, já fabricadas em 2013, elas também são obrigadas a utilizar o S-10. Os carros antigos não têm nenhum tipo de problema de utilizar ou o S-1800, ou o S-500, ou o S-10. Existe sim a vantagem de, ao utilizar o S-10, ele poluir menos e também desgastar menos as peças internas do motor. O vídeo, a gente volta a tratar a respeito do aumento desse diesel. A gente mencionou agora há pouco que esse já é, talvez, o quarto aumento aí neste ano. De janeiro a abril, juntando todos esses pequenos reajustes, a gente chega ao índice de cerca de 11% de aumento no valor do óleo diesel. Como é que o S-10 de combustíveis, ele vê esse impacto? O que acontece é que a Petrobras, ela está há muito tempo defasada com os preços internacionais. Nós, infelizmente, não somos mais autossuficientes em petróleo. Nós estamos atualmente precisando importar gasolina e importar o diesel. Com a diferença cambial, a Petrobras está precisando se readequar para que o prejuízo dela não seja tão grande quanto já foi mostrado em reportagens durante o ano passado todo. Em função disso, ela esporadicamente faz esses reajustes. Infelizmente, ela não nos comunica com antecedência. Mas esse, para nós, é mais um reajuste para tentar equacionar o problema da balança comercial e também diminuir o prejuízo que a Petrobras está tendo. O vídeo, obrigada pela sua presença aqui no Nazaré Notícias, pela sua entrevista. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. O número de paraenses com celular cresceu mais de 170% em seis anos. Em 2005, 26,3% da população nortista possuía celulares. Em 2011, o percentual foi para 60%. O crescimento foi notado em seis anos. O número subiu de 1,3 milhão para 3,6 milhões entre 2005 e 2011, atingindo o sétimo resultado mais expressivo do país. Só na região metropolitana de Belém, a quantidade de pessoas com aparelhos celulares subiu de 651 mil para 1,4 milhão, um aumento de 117%. Esse é o resultado mais positivo entre as regiões metropolitanas de todo o Brasil. Os paraenses ultrapassaram a média nacional, que ficou em 107% de aumento no número de aparelhos celulares no mesmo período. Os números foram divulgados pelo IBGE com base na Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio de 2011. E agora voltamos com a repórter Patrícia Nascimento, que está falando sobre o combate à febre afitosa. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. A gente volta a conversar com o Sálvio Freire, que é diretor operacional da AD Pará. E, na semana passada, cerca de 20 matadouros foram fechados aqui no estado do Pará. A gente poderia falar um pouco sobre esse fechamento, sobre esse episódio. Quais foram as condições que propiciaram isso? Nós, desde aquela reportagem que nós observamos nas redes de televisão e nas revistas, nós procuramos intensificar as fiscalizações que já eram realizadas, mas nós procuramos agora dar para ela um caráter mais específico. em decorrência do que eu falei agora há pouco, que nós vamos a livre nacional e internacional e não há possibilidade de a gente ter esse tipo de situação dentro do nosso estado. E, em decorrência disso, nós colocamos equipes, foram quatro equipes da AD Pará, em fiscalização nos municípios de... no sul do Pará, municípios de Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, Conceição, Redenção, Xinguara, Tucumã, entre outros, e para a região de São Geraldo e também Tucuruí e Marabá. E, infelizmente, nós detectamos 20 estabelecimentos ainda funcionando sem estar credenciado a nenhum tipo de serviço de inspeção, porque o estabelecimento, para estar funcionando com o abate de carne, ele precisa ter um registro ou no serviço de inspeção municipal, que é o que lhe permite comercializar a carne dentro do município, ou no serviço de inspeção estadual, que é o CIE, que dá para ele comercializar a carne dentro do estado do Pará, ou no serviço de inspeção federal, que é o CIF, que permite a comercialização para fora do estado e para outros países. No caso dos estabelecimentos que foram fechados, eles só teriam o porte para a inspeção municipal, comercialização dentro do município. Mas, infelizmente, não obedeciam a legislação vigente nas questões sanitárias, ambiental, e também não possuíam registro junto ao serviço de inspeção municipal. Então, a deparar foi e interditou os estabelecimentos e lacrou. Porque nós temos aí zoonoses como a raiva, como tuberculose, como brucelose, para não detalhar outras, que elas são doenças dos animais que podem ser transmitidas para o homem através do consumo e da manipulação da carne contaminada e de forma inadequada. Então, como a deparar trabalha especificamente na segurança alimentar da população, nós temos a obrigação e a responsabilidade de cuidar dessa situação. Então, onde a gente detecta que não há a presença, que não há a fiscalização, que não há o registro, e que não há a condição sanitária mínima para funcionamento, a gente está encerrando. Agora, existe um mecanismo por meio do qual a população pode se certificar de que a carne ali posta para ser vendida é própria para o consumo? Não corre risco? Não tem risco? Sim, toda carne exposta para o consumo, primeira coisa, ela precisa estar refrigerada. Isso é obrigatório, isso é uma lei federal. Segundo, você procura verificar que existe o selo, um carimbozinho azul, que está naquela carne que está exposta, e nota fiscal. Então, aquele carimbo lá, você tem a sigla CIF, SIM ou CIE, Serviço de Inspeção Federal, Estadual ou Municipal, e você tem a nota fiscal. Então, procuremos só, a população precisa procurar consumir a carne somente de procedência. Então, verificar se você vai num açougue, verificar o carimbo, e pedir para verificar a nota fiscal se você vai num supermercado, na própria prateleira já é fornecido a origem daquela carne. Certo, muito obrigada pelas suas informações. Marcos, é com você. Obrigado, Patrícia. Neste sábado, o Arquidiocese de Belém celebrou a Vigília de Pentecostes no estádio do Bainão, uma festa de unidade entre presbíteros, diáconos, religiosos e todo o povo de Deus. O estádio praticamente lotado. Quase 12 mil paroquianos de Belém celebraram juntos a Vigília de Pentecostes. Essa festa sempre foi chamada a festa da unidade. E é por isso que a Igreja de Belém está aqui reunida, a partir dos bispos, padres, clero, de um modo geral, e esse povo que está aqui, para expressar a comunhão de trabalho, a comunhão na missão, junto com as pastorais, os serviços, que fazem um... na verdade dão um belo testemunho, né, da sua fé, por aquilo que realizam, por aquilo que fazem. Cartazes, faixas e camisas representavam cada paróquia. Na processão de entrada, cada região episcopal trazia um segmento social contemplado pelos serviços da Igreja, testemunhos de vivência de fé. Viemos aqui nessa festa maior da Igreja, e isso aí para nos deixar incendiar desse Espírito Santo, esse Espírito Santo de amor, de união, e isso fortalece muito a nossa diaconia. Nós esperamos que todos nós, diáconos, saiam daqui realmente inflamados por esse fogo do Espírito Santo, por essa força, para que nós possamos, junto às nossas comunidades, junto à comunidade católica de Belém, desenvolver, desempenhar a nossa diaconia com o máximo de amor e buscando essa unidade da Igreja. A Igreja celebra o mistério pascal. Nós tivemos 50 dias, agora se completam esses 50 dias, em que a presença de Jesus ressuscitado fez com que a Igreja crescesse crescesse e chegasse agora a essa plenitude. O presente do Espírito Santo é a plenitude do mistério pascal. E nós estamos celebrando essa festa, celebramos como arquidiocese e fazendo uma pergunta, o que o Espírito Santo diz à Igreja? O que o Espírito Santo sugere para a nossa vivência da Igreja de Belém? É o que nós queremos procurar nessa celebração eucarística e daqui nascer uma grande onda de missão, de serviço ao povo de Deus. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens, basta entrar em contato com a nossa produção pelo número 40069211. e para rever as matérias de hoje, acesse o portal www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho